Tipo, ele só fica bem renderizado enquanto chega bem pertinho dele. Vamos pra onde? Eu vou pular aqui. É, bora. Se nem isso eu tenho dinheiro pra comprar na marca. Eu acho que não. Vou ter que fazer esse objetivo. Eita porra. Meu Deus. Eita porra. Peguei. Finaliza esse cara aí também. Não, não. Caramba, vai baixo. Um Pereira. Tudo bem? Alô? Eu comprei da máquina aqui a parada. Eu vou pegar a parada. Eu vou pegar a parada. Eu vou pegar a parada. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Distração. Caramba! Caramba! Tem que ter ficado muito puto aí. Boa! Ei! Chegou um negócio aqui perto. Chegou o quê? Chegou uma cápsula. Meu Deus do céu, cara. Pereira, isso foi... incrível. O cara dançando lá meia hora. Eu fiquei com o meu caminho errado. Do céu, né? Mano. Tô nem aí pra partida mais, mano. Só isso já foi valar a pena, mano. Pegaram a cápsula. Acho que pegaram a cápsula. Pegaram. Porra, pegaram mesmo. Pera, tá lá indo a nuvem. Tem a nuvem lá ainda. Porra, isso. Ah! Ué! Essa porra aqui é uma merda. Caralho. Não vale a pena pegar não, porque tu leva dano nessa porra. Que merda? Cadê o meu... Tu leva o dano de altura. Pera. Não, pera. Aqui é o meu caminho errado. É, ainda tá lá. Tá, cara. Oxê. Pegaram a nuvem só, como assim. Morri por esse caminho errado. Eita. Não, eles já saíram. Tem alguém? Tinha, mas saíram. Estava de carro. Tá limpo todo. Sobe em cima, sobe em cima. Eita. Agora que eu fui ver que eu falei pro Onasmo. Nossa, que merda. Fora. A situação chegou no meu tempo ali. Preciso rir lá. Estão surpreendido. Perera. Perera. Não para de pé. Sério. Ei. Aqui. Tá limpo. Aqui. O cara é só tem um. Agora é que eu percebi que só tem uma arma e Kamehameha. O récord tem uma bomba de dança, um negocinho de granada de choque e um negócio de escudo. Só pra você ter uma ideia, eu tô com um Kamehameha, 18 barras de SMG cinza, uma feira portátil e três escudos, só isso, sabe? Ai, Freda, tá aqui. Vem aqui, vem aqui, outros dois. Não pode dar uma de uma concerto depois do que aconteceu, né? Vem cá, vem cá. Isso foi fenomenal, é, Freda. Vem cá, vem cá. Não, sério, Freda, é que foi algo inusitado. O cara tá desesperado quanto ele, né? A gente se encarando, dançando, sabe? Ai, do nada, o Kamehameha vindo do céu, tá ligado? Eu pensei, mano, na hora eu pensei que tu tava pra morrer, naquela hora eu já... Eu quase morri, velho. Eita, o Kamehameha bugado ali, ó. Será que tá vendo isso? Cadê? É, acho que sim. Ah, não dá nada. Tama um negócio... Eita! O cara não veio aqui! A Bulma! Tô na merda, ó. Morre. Não foi. Errei, por isso. Ela foi pro outro lado da montanha? Não. Ah, sorry. Porra. Estou nela? Ah, tá de! Eu usou o negócio, não. Tô tirando ela. Ah, tá tudo. Ei, ei. Ali embaixo tem um Vader ali, ó. Caralho. Poxa, eu vejo o peito aqui embaixo. Porra. Porra. Caralho. 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 Porra. Eita porra, não podia ver o que ta tirando ai Ok Ah 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 Eita não vem, a gente não vem Uh Baga Eita mesmo cara Peguei O Caralho Caralho Eita 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 Tão vindo mais gente Entendi Cadê? Matei? Matei. Aqui eu matei. O outro ali não ia não. Matei o outro também. Ei bota em combinação. Não tem o cofrizão aí. Vou adorá-lo. Ah. É bota a combinação que eu vou falar aí, tá? Chega lá primeiro. Tá, é naquela parte que ele tava. Qual é o cofriz? Eu nunca nem fiz isso. Essas coisas aqui. Espiral azul. Ah. Um negócio, um losangulo. Acho que era aquilo mesmo. Ah. É... Negócio azul. Espiral. E... Losangulo de novo. Ah... Já tá assim. Ué? Já tava assim já. Oxe, eu pensei que tava errado quando eu coloquei. Só que... Pera aí. Não é o contrário não será. Tipo... Bora ver se é o contrário. Pera aí, mano... Bora tentar, mano... Não, não... Ok, isso não tá fazendo porra nenhum aqui mesmo. Por que ele não está indo? Por que ele não quer? Eita, isso é tu? Não. Bem, não é na gente. Está perto daqui. Estão ali. Que pariu, hein. Quando o filme dá tempo de fazer isso, não dá. Não estou vindo para cá não, estou vindo para cá não. Tem alguém aqui comigo. Eu virei ele aí. Caralho. Eita, vai caindo o negócio para cá. Verdade. Tão um pouco mais para frente eles. Se quiser a gente pode pegar mais distância. Se quiser a gente está ali. Nossa, caiu longe para fora. Eita, vai caindo. Nossa, deu... Mano, eles estão muito perto. De morrer. Tem um sobrando só. eu acho peguei ai 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 deu bem tiro tiro ou foi o porco mato o porco ai o 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